WG Splatfuck nasceu, fudeu Tamo o capote, no bolso tô ruído lá do sol, hoje verdade E as que negava a voz implora atenção no chat Mas antes já sabia e hoje ainda sabe Que se não me quis a pé também não vai me ter de nave Fiz um postragem, tô até meio corcunda com o peso dos quilates E tu nem imagina qual é a quantia do saque Minha hora chegou e tô vivendo essa fase, fase Fala pra mim, qual delas que vai recusar o convite Dos maloqueiro que tá sempre chique Chora, quem desacreditou viu afirmar mais firme Essa night suíte, más beat Fala pra mim, qual delas que vai recusar o convite Dos maloqueiro que tá sempre chique Chora, quem desacreditou viu afirmar mais firme Essa night suíte, más beat Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk DJ CK Na produção DJ CK Na produção DJ CK Na produção DJ CK Amor, cascote No bolso, tô ruído Lá do sol, de verdade E as que negavam a voz Explora, atenção no chat Mas antes já sabia E hoje ainda sabe Que se não me quis a pé Também não vai me ter de nave Fiz um postrage Tô até meio gorgunda Com o peso dos quilates E tu nem imagina Qual é a quantia do saque Minha hora chegou E tô vivendo essa fase Fase Fala pra mim Qual delas que vai recusar o convite Dos maloqueiros que tá sempre chique Chora Quem desacreditou Viu a firma mais firme Quem desacreditou Viu a firma mais firme DJ CK DJ CK Na produção DJ CK Na produção DJ CK Na produção Tô vivendo essaасть Tô vivendo essaika Viu a firma mais firme Legenda Adriana Zanotto